Tic-tic-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc E aí meu queridão? Tudo bem? Como é que vai? Tá licença um minutinho, cara? Aqui, ó, aqui, ó Como é que vai? Não, não, é, é, é Calma aí, vamos trocar ideia aí, meu Eu sou o Alex, como é seu nome? O meu nome é Luiz Pera aí, meu, o que foi? Não, não dá, não dá, não dá Não, qual que é o problema? Não posso sentar aqui no seu colo? Por quê? Não, é que da onde eu vim é normal, cara, as pessoas, sabe? Pera aí, deixa eu sentar aqui então Deixa eu sentar aqui do seu lado aqui, meu Senta aqui Não, não, não tem como O que que foi, meu? Não tem como Cara, da onde eu venho, as pessoas sentam assim no colo um do outro Pra trocar ideia, fazer uma amizade e tal Qual o problema? Não, não Você se ofende com isso? Um pouquinho Você é um cara preconceituoso? Não sou preconceituoso, eu só tenho meus direitos Nossa, cara, ó, vou falar pra você, hein Cidadezinha aqui, já não gostei não, hein Isso é muito grosso, cara, credo Ô, meu amigo Tudo bem? Tudo bem Como é que vai? Deixa eu te perguntar uma coisa Eu tô meio perdido aqui na cidade Pera aí, eu gosto de sentar de frente com as pessoas Vem cá, o que que foi? Você tá me empurrando Dá pra ficar pra lá? Não, pera aí, deixa eu te explicar uma coisa Deixa eu te explicar É que, da onde eu venho, a gente costuma conversar com as pessoas assim Uma coisa mais íntima, assim, é legal Isso é fofinho, né? Gostoso É, eu não conheço muito bem a cidade aqui Tem alguma coisa turística pra fazer aqui? Não, não tem nada, não Não tem nada? Não tem nada, não O que que foi? Qual o problema de sentar no seu colo? Nossa, que mal educado Seu grosso Ai, que grosso Ai, que grosso? Ai, que grosso? Ai, que grosso? Ai, que grosso?